Olha só, o estudo que avalia o nível de pobreza de famílias goianas ganhou novos índices. O objetivo é detectar quais são as deficiências de cada localidade e melhorar a qualidade de vida da população. Dos 10 municípios mais pobres, 8 já começaram a receber benefícios do governo estadual, como é o caso de Cavalcante, considerado o mais pobre de Goiás. Veja na reportagem de Camila Rodrigues. Desta vez, o índice multidimensional de carência de famílias goianas ampliou o conceito de pobreza. O estudo incluiu a taxa de analfabetismo, falta de água canalizada e energia elétrica, além da evasão escolar. A intenção foi mapear de forma mais clara as famílias carentes. Nós fizemos aquilo que foi um trabalho conjunto, coletando dados do Cadastro Único do Governo Federal, que está à disposição de todos, além do mais, implantando a metodologia do PNUD, que é uma metodologia reconhecida no mundo todo, e diagnosticamos quais eram as maiores carências e as famílias mais carentes, e quais também os pontos de maior vulnerabilidade das famílias goianas. As cidades que apresentaram as maiores carências estão concentradas principalmente na região nordeste do estado. O ranking dos municípios com famílias em situação de extrema pobreza é liderado por Cavalcante, que abriga a Chapada dos Veadeiros e recebe milhares de turistas. Com ações do Governo do Estado, nos últimos seis meses, a cidade tem apresentado grandes resultados. 200 usinas fotovoltaicas já foram instaladas. 600 salas de aula. Sala de aula que nós ampliamos, principalmente na região do nordeste goiano, também do entorno. O atendimento médico de várias especialidades que realmente se propuseram estar lá no interior do estado, fazendo verdadeiros mutirões ali, operando, atendendo as pessoas. Nós encontramos lá crianças estudando em cima de lata de tinta, sem sala de aula. Eu tenho essas fotos todas, isso tudo aí, da criança já na sala de aula. A criança, ou seja, tem a sala de aula. Em Cavalcante, a merenda escolar dos alunos é uma realidade, que havia 13 meses esses alunos, a prefeitura não recebia, esses alunos não tinham. Lá existem crianças que vão à escola para receber a merenda. Então eles hoje não têm apenas uma merenda. O governo está dando duas merendas por ver a distância e a necessidade dessas crianças em terem isso. Como parte das ações para melhorar a qualidade de vida da população, o governador apresentou o programa que tem como ponto principal a escola pública. A intenção é interligar benefícios ao acesso à educação. Daqui nós estamos vendo quais são as oportunidades que podem ser oferecidas aos goianos. Então, isso é o ponto que nós trabalhamos bastante e acredito que o resultado será extremamente positivo também na diminuição do número de analfabetos e de crianças que hoje, vocês sabem, a evasão escolar é altíssima ainda no estado de Guai, principalmente no ensino médio. Obrigado. 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 Obrigado.